Olá gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Hugo Arthur, tamo junto hoje, meu querido, minha querida. A gente vai falar da nova embalagem do Kryptonite da Caim Nutrition. Um dos melhores pré-treinos do mundo pra te dar disposição e queimar gordurinhas durante o seu treino, meu querido, minha querida. Tá aqui ó, vou mostrar pra vocês a nova embalagem, antigamente era essa, agora tá sendo essa daqui. E além disso, o novo sabor de blueberry. A gente vai experimentar ao vivo aqui com você, meu querido, minha querida. E além disso, meu querido, tem um plus, a gente vai falar do sorteio que vai ter de mais de R$500 de suplementos da Caim Nutrition. Suplementos pra você ganhar massa muscular, dar disposição durante o treino e ainda queimar gordura. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, que hoje a gente vai falar do novo sorteio que a gente vai fazer em janeiro. E além disso, da nova embalagem do Kryptonite da Caim Nutrition. Tamo junto. Olá gente, voltamos. Bem-vindos ao canal do Guarthur. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba o Guarthur Costa. Todos os reviews, todas as novidades, sai primeiro no Instagram e depois vem aqui no nosso canal do YouTube. E hoje, meu querido, minha querida, a gente vai fazer duas coisas. Vai falar sobre a nova embalagem do Kryptonite da Caim Nutrition. Vai falar se mudou alguma coisa ou não, além da embalagem. Vai experimentar o novo sabor de blueberry da Caim Nutrition. Meu Deus, meu querido, minha querida, a gente vai experimentar junto, tá lacrado. E no finalzinho do vídeo, então fica até o final, a gente vai falar do sorteio de mais de R$500 de suplementos que a gente vai fazer agora em janeiro. Agora vai virar o ano 2021, você ainda vai participar do mega sorteio de R$500 de suplementação para você ganhar massa magra e queimar gordura e dar disposição durante o treino, meu querido, minha querida. Então fica até o finalzinho do vídeo que você vai ver o que vai ser esse sorteio, quais vão ser os produtos desse sorteio, tá bom? Agora a gente vai mostrar a nova embalagem do Kryptonite, olha aqui, tá aqui, meu querido, minha querida. Antigamente, a embalagem do Kryptonite era essa daqui, tinha um azulzinho aqui, tá vendo? E já era muito bonito, eu já achava lindo demais. Mas agora, meu querido, eu tô achando mais lindo ainda essa toda branquinha aqui, ó, toda branquinha, ó. Gente, eu tô achando muito bonito, olha aqui, vou colocar um do lado do outro, eu achei a branquinha mais bonita. E você? E eu achei bem mais bonita essa branquinha, toda branquinha, ficou lindo. Lembrando, vem direto dos Estados Unidos, ó, Medin USA, todos os produtos da Cali Nutrition vêm direto dos Estados Unidos. Alguns produtos saem de São Paulo, mas a grande maioria é dos Estados Unidos, vem direto dos Estados Unidos, direto a fábrica dos Estados Unidos. Eles estão fazendo uma distribuição aqui no Brasil pra ser um pouquinho mais rápido a entrega, tá? Então, pode acontecer de demorar um pouquinho mais ou de ser muito rápido a entrega, tá bom, gente? Então, aos poucos é caindo no tricho, tá melhorando o atendimento aqui no Brasil, beleza? Ó, tudo tá caradinho, bonitinho, ó, 100% caindo no tricho. Gente, linda demais essa nova embalagem. Muita gente vai perguntar, vou pegar o mesmo sabor, ó, de limão, tá bom? Então, muita gente vai perguntar se mudou também a formulação. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a formulação é a mesma, tá? Aqui, ó, café indanidra, extrato de éfta pra queimar gordura da disposição, tá? Beta-alanina e argina pra dar aquele pump, tá? E aqui, ó, black paper, né? E chá verde black paper, pra quem não sabe, é pimenta preta, meu querido. Queima gordura pra caramba. E oibina pra queimar aquela gordura teimosa, aquela gordura abdominal, aquele culotezinho, ó. E esse pré-treino aqui, ó, é o melhor pré-treino do mundo pra queimar gordura e dar disposição. É esse daqui. A maioria dos pré-treinos só dá disposição pump e deixa doido. E esse não. Além de dar pump e disposição, ele queima e muito gordura. Porque tem vários produtos aqui, ó, tem éfedra, tem oibina, tem aqui, ó, chá verde pra tirar aquela retenção de caixa d'água, tem aqui pimenta preta. Então, vários produtos pra queimar gordura. É um pré-treino praticamente termogênico junto, tá? Então, queima muita gordura e dá uma disposição fora do comum, tá bom? Aqui, ó, tá aqui a composição, né, do antigo, da embalagem. E vou mostrar pra vocês, ó, a composição da nova. Aí, ó, é a mesma composição praticamente, tá bom? Tá aqui, ó, cafeína nidra, extrato de eftra, arginina, beta-lanina, tá aqui. Aí oibina, chá verde, black paper. Então, praticamente a mesma composição que tem um pro outro. Não modifica praticamente nada, beleza, gente? Então, novo kryptonite é desse jeito. Então, se chegar pra você desse jeito, pode ficar tranquilo que é originalíssimo, tá? Ou se você achar desse jeito, é originalíssimo. Ainda vai achar alguns com essa cor aqui. Mas a nova embalagem é essa daqui, meu querido. E saiu aqui, ó, vários sabores. Eu já mostrei a nova embalagem. Tem aqui, ó, esse daqui de blueberry. Esse eu tô doido pra tomar. E vou tomar aqui com vocês ao vivo. Esse daqui. E tem essa daqui, ó, que é de salada de fruta. Também que é uma delícia. Eu já tomei o de limão. Muito bom. Salada de fruta, muito bom. Pra mim, um novo é esse daqui, ó. Blueberry que eu não tomei até hoje. E eu vou experimentar aqui com vocês, meu querido. Ó, tá lacado. Preciso não falar que eu tô mentindo. Vou experimentar ao mesmo tempo com vocês. Vou tirar esse lacrezinho aqui. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou deixar a câmerazinha aqui pra abrir com vocês, tá, meu querido, meu querido? Ó, vamos lá. Gente, como é que abre esse lacrezinho aqui? Gente, o trem é bem lacrado, viu? Ó. Retirando o lacrezinho junto com vocês, ó. Abri. Aí, você pensa que só tem esse lacrezinho aqui, meu querido, ó. Não. Ainda tem mais outro lacrezinho aqui, ó. Aí, você vem aqui, ó. Abre. Esse lacrezinho aqui. Opa! Caiu a câmera. Foi mal, gente. Acontece. Abriu o lacrezinho. E tá aqui, ó. Ó. Cristalizinho. Ó. Bem cristalizado, ó. Tirei esse lacrezinho. Tem dois lacrezinho, então, de segurança. Gente, olha isso daqui. Tanto que é lindo, meu querido, minha querida. Ó, que isso daqui. Gente. Ó, o scoopzinho B. Tá bom. Ó. Aí, ó. Fretrinho de qualidade. Você viu o teu pózinho caindo? Viu, querido, minha querida? É top demais o Kriptonite da Caim Nutrition. Muito, muito bom. Bias, meu. Eu tô doido pra experimentar isso aqui. Nossa, esse sabor aqui, tô doidinho. Ó. Aqui. Gente, ó. Ó o pózinho. Tanto que ele é bem processado. Gente, ó o pózinho saindo. Meu Deus do céu. Top demais. Agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que é a solução desse Kriptonite. Eu vou falar pra vocês que eu não vou beber tudo porque eu não vou pra academia nesse momento. Tá? Então, eu fico doido e surtado mesmo. Se eu tomar um desse daqui. Deixa eu falar pra vocês. Se eu tomar esse Kriptonite e não for pra academia, eu vou ficar andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá sem saber por quê. E dá uma vontade muito louca de ir pra academia, meu querido, minha querida. Se você tomar e não for pra academia, meu querido, você vai ter que fazer uma barrinha na praça, vai ter que correr na praça, fazer um Cooper, qualquer outra coisa. Você tem que fazer atividade física, tá? Então, ele é muito forte, muito poderoso. Não deixa você ficar parado. Às vezes, você tá assim, ó. Triste. Muita gente fala, ah, Hugo, eu não tenho disposição de ir pra academia. Se você tomar um medidorzinho desse Kriptonite e não for pra academia, meu querido, minha querida, eu mudo meu nome. Tá? Porque você fica louco, surtado, alucinado. Alucinado, minha querida. Falando línguas. Nossa senhora, vai treinar, parece que tá andando nas nuvens. Mas eu vou dar uma dica pra você, meu querido, minha querida. Lembra que eu falo pra vocês, você tem que ser humilde. Humilde, tá? Não toma um medidor inteiro de Kriptonite não, na primeira vez. Toma meio ou menos, porque ele é muito forte. Eu falei que é muito forte? É muito forte, meu querido, minha querida. Então, toma muito cuidado. Meio medidorzinho, aqui ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Seja humilde, seja humilde, minha querida, ó. Não vai tomar um Kriptonite, um medidorzinho desse inteiro. Na primeira vez. Então, um medidorzinho desse daqui é muita coisa, meu querido, minha querida. É poderoso. É forte demais. Eu falo pra você tomar, seja humilde, vem aqui, ó. Meio medidor. Meio, ok, ó. Meiozinho, tá vendo? Meiozinho, até menos, ó. Ó lá, pouquinho, só um pouquinho. Seja como é que vai ser a vibe no seu corpo. Tá bom? Vem aqui, ó. Coloca meio medidorzinho. Tá bom? Seja feliz. Em no máximo de 100 até no máximo 200ml. Não sei se dá pra ver aqui. Tem aqui, ó, 200ml e tá entre 100 e 200, tá? Tá mais pra 100ml. Pré-treino, meu querido, minha querida, ó. Cocoteleirinha da Criptonite, da Caim Nutrition, ó. Verdinha bonitinha, tem no site da Caim Nutrition. Falando nisso, quer comprar o Criptonite? www.caimnutrition.com.br Usa o cupom desconto, o Guartu, que você vai ter sabe o quanto? 20% de desconto. Quase 20%, meu querido. É descontão de 10 até 20%. É descontão demais. É super desconto que você vai ter na Caim Nutrition. Então você vai ver lá o Criptonite dos 250 reais, 260. Coloca o cupom desconto. 20% de desconto, meu querido. Vai baixar muita coisa. Se for 250, 20% é quase 50 reais de desconto. E o frete ainda é grátis pro Brasil. Frete grátis, meu querido. Você vai levar um pré-treino importado de qualidade, com preço bem em conta, porque você tá comprando direto da fábrica. Beleza? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui. Mostrei o Criptonite, ó. O pózinho tá saindo aqui, meu Deus. Eu gosto de tomar meio eu. E eu que já sou acostumado, meu querido. Eu gosto de tomar meio medidor. Coloca o meio medidor aqui. Mas eu vou colocar, pra mostrar a solução, tudo direitinho. Mais meio medidor aqui, ó. Mais meio, tá? Medidorzinho que eu vou colocar aqui. Pra mostrar a solução do produto pra vocês, tá? O Criptonite tá caindo no trecho. Vem aqui. Pega, ó. Fecha. Meu querido, né, querido? Vou colocar a câmera aqui embaixo de novo. Bom, que vocês já vêm que ficou olhando aqui o Criptonitezinho aqui. Tá? Ó. Coloquei. Coloquei o Criptonite. Vou pegar aqui, ó. Fechar. O teneiro tem que ser as duas mãos, né, meu querido? Desculpa aí, tem que segurar, mas é isso aí mesmo. Coloquei, ó. Vou sacolejar. Olha lá. Vou mostrar isso que eu quero mostrar pra vocês. Diluiu 100% do Teneiro. 100% diluído. Tá? E agora, meu querido, ó. Vou abrir aqui a borteleira. Eu não vou virar tudo, porque senão eu vou ficar surtado. Só vou experimentar. Aqui, ó. Eu não vou virar tudo, porque senão eu vou ficar surtado. Só vou experimentar, meu querido, meu querido. Vocês viram ali a minha pia? Meu Deus do céu. Vergonha, nada. Mas, assim, vamos lá experimentar, ó. Hum. Blue Bell. É bom, meu querido. É bom. É gostosinho. Não é dos mais saborosos. Pré-treino forte. Tem pimenta. Tem todos os componentes que tem o da carne nutricion. Ser saboroso. Não é daqueles saborosos. É gostosinho, tá? Muito bom. Agora, eu não vou tomar esse resto aqui, porque senão eu vou ficar surtado. Tá bom? Não vou tomar, porque senão eu vou ficar surtadaço mesmo. Mas é muito bom. É só pra ver o sabor. Dá uma disposição muito top durante o treino. Meu querido, minha querida. Você é boa durante o treino. Lembrando, é a primeira vez. Eu tô falando sério agora. Vou falar sério com vocês. É a primeira vez. Toma meio medidor ou menos, como eu mostrei pra vocês. Ele é muito forte mesmo. Você vai dar uma disposição muito louca durante o seu treino. Você vai transpirar pra caramba. E vai queimar muita gordura. Isso é certeza. É o melhor pré-treino com ação termogênica do mercado mundial, que eu já tô vendo no mundo inteiro. Não é porque eu sou patrocinado pela Trenotriz que eu tô falando isso. Não é o melhor pra dar pump. Dar um pump legal? Dá. Dar um pump legal. Mas é o melhor pra queimar gordura. Muito bom. Se você quer um pré-treino pra queimar gordura durante o seu treino e dar disposição e dar um pump, Kryptonite é o melhor que tem no mercado. Beleza, gente? Agora eu vou falar pra vocês sobre o sorteio que vai ter de R$500 de suplementos. Meu querido, minha querida. Mais de R$500. Vamos lá. Esse daqui é o sorteio. Vou mostrar pra vocês. Vou fechar aqui. Kryptonite. Tá? Fechei. Muito top essa embalagem. Nossa. Achei show de bola aqui. Abri com vocês ao vivo. Aqui a gente faz isso. Diferente do canal nosso Hugo Arthur, que a gente faz ao vivo. Tem aqui o laxogenin. Esse daqui é o meu. Já tá acabando. Eu tomo. Eu tomo laxogenin. Tá lá embaixo. Tem um vídeo só sobre o laxogenin aqui no canal. Beleza? Eu vou pegar aqui pra vocês. Eu tenho mais um laxogenin aqui. Lacradinho. Eu queria, minha querida. Lacradinho. Tá aqui, ó. Esse é o laxogenin aqui. Eu utilizo. Esse é o meu. Então já tô acabando com ele. E tem um aqui, ó. Lacradinho. Até com a embalagem antiga. Vai vir a embalagem nova também. Vai passar tudo pra branca. Meu querido, esse laxogenin aqui, eu vou sortear. Tá? Só um laxogenin desse daqui, meu vereiro. É quase R$300. Criptomate, uns R$200, quase R$300. Os dois vai dar mais de R$500. Eu vou sortear isso, seus dois aqui, ó. Lá no nosso Instagram, o Arthur Costa. Lembra que eu falei pra você seguir? Segue a gente lá que a gente vai sortear. Você não tem que pagar nada. Só marcar um amiguinho lá, meu querido, minha querida. Seguir a Caim Nutrition, tá? E o nosso canal no YouTube também. O canal no YouTube da Caim Nutrition. Mais nada. Você não tem que pagar nada. Só seguir, meu querido. Só seguir as regras que vai estar lá na postagem do sorteio. O sorteio vai sair... A postagem do sorteio vai sair dia 1º de janeiro. No 1º de janeiro, meu querido, minha querida. Você já vai poder mudar de vida pro seu verão, tá? E o sorteio vai ser dia 30 de janeiro, tá? Então vai ser dia 30 de janeiro, vai ser o sorteio. Vai abrir o sorteio dia 1º. Dia 30 vai ser o sorteio, meu querido, né, querida? Totalmente aqui. De graça você vai concorrer a esses dois. Laxogenin te dá músculo definição. E não dá efeito colateral. Tem um vídeo só sobre o laxogenin. Esse daqui dá um bom crescimento muscular de massa magra. Ganho de massa magra. Minha querida, suas perninhas vão crescer, minha querida. Com isso daqui, meu irmão, você, ó... Braceta vai crescer, peitão vai crescer. Vai dar um bom crescimento muscular com o laxogenin. E o Cripto Light, como eu mostrei pra vocês, vai te dar disposição durante o seu treino e auxiliar na queima de gordura. É o melhor pré-treino do mundo pra queimar gordura e dar disposição e dar pump. Então você vai ganhar uns dois, meu querido. Aqui tem mais de 500 reais em suplemento. E a gente vai mandar de graça pra qualquer parte do Brasil. Então esses dois, esse daqui é o sorteio que a gente vai fazer. Então não perde por esperar que vai sair dia 1º, amanhã. Tá bom, meu querido? Então esse vai o seu sorteio da K&N Nutrition. Você vai ter que só marcar uma pessoa lá na publicação. Não uma pessoa. Não precisa mais do que isso. E além disso, meu querido, meu querido, só seguir o perfil da K&N Nutrition, K&N Nutrition USA. Então segue eles lá. O Guartu Costa, que é o nosso perfil. Seguir o nosso canal no YouTube e seguir o canal no YouTube da K&N Nutrition. Só fazer isso, meu querido. E tem outras regrinhas. O perfil não pode ser fake. Outras coisas que você vai ver lá na nossa publicação dia 1º de janeiro. E dia 30 de janeiro vai ser o sorteio. Fez o sorteio. E praticamente em máximo dois dias a gente está enviando os produtos para você em qualquer lugar do Brasil. Totalmente de graça. Na faixa, meu querido, minha querida. Beleza, gente? Então fica lá e segue a gente no Instagram que você vai ver o sorteio lá. Beleza? Para quem gostou do vídeo, deixa aqui o like. Se inscreve no canal porque aqui sempre tem vídeo novo. E nesse ano de 2021, todo mês vai ter sorteio também. Eita, não perde para esperar. Então, além disso, vai ter sorteio. Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha para o seu amigo e sua amiga que está precisando de uma suplementação ou que quer participar do sorteio. Brigadão para todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal Aguartura e tamo junto. E aí E aí E aí Obrigado.